Pois é, Tecas, também conhecida como Titica, é a nossa entrevistada aqui no Flash. É um tipo de pessoa que não passa despercebida, não dispensa comentários e, acima de tudo, tem muitas curiosidades em torno dela que vamos saber aqui no Flash. Tica, está tudo bem? Está tudo, pequena. Tenho uma curiosidade já de antemão. Até eu... Tudo meu, puro, Jimmy, querida. Afinal de contas, quem és? Sou a Tica, a transsexual e hétero porque sofri transformações, alterações no meu corpo. Como vocês veem mesmo. Quando é que sentiste que havia necessidade ou começaste a ter quedas assumindo assim o papel de homossexual? Não foi bem assim. De princípio brincava só com mulheres. Naquela de jogar 35, garrafinha, esconde-esconde, brincadeira de papai e mamãe. Foi onde eu descobri. Isso com que idade, 14? 14 não, filha. Por aí, por aí, com 10 anos. Porque a minha mãe, quando estava-me com boneca, dava-me tanta pancada, mas mesmo assim não resultou. As pessoas querem saber, e eu também, se por acaso já fizeste aquela cirurgia... Perigosa. Perigosa. Surpresa. Para cá, senão não vou ter nenhum pretendente. Quem quer, pertence para saber. Tiveste que recorrer a algumas cirurgias, é isso? Sim, tive que recorrer a uma só. Que é a prótese na mamãe. Se não, essa bunda bem grande, é tua mesmo? Minha família, desde que vejo... Família do meu pai, a minha irmã Delfina, também é uma bundona. Também recorrestes a hormônios, que é para poder mudar um bocadinho? Recorri hormônios por causa do pé, lutas a velho. Tratar pé, tirar pelos. Foi feminina. Tu vejo mesmo como é que a minha cintura é. Mas sempre fui tica violina, desde criança. Tem o meu vizinho que chamava tica viola. Tica viola. Tica, conta-nos lá, quando é que descobriste essa tua veia artística? Eu sempre quis ser estrela e não estive para sempre. Já desde criança? Já desde criança, até chorava para o carro seu. Quando é que sentiste que havia necessidade de começar a tremer o corpo? Aí, um belo dia, eu fui ao Cine África, vim a Lixa dançar e gostei muito. Acordei seis horas do dia seguinte e fui a procurar Lixa no Rangel. Acabaram por ser minha amiga. Ficaram as minhas amigas, andamos três, quatro anos e depois tornei bailarina delas. Bailarina, fundadora do Tremura e também a dança do Céu. Eu sou uma louca. Tama louca! 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 És bailarina oficial de quem? Da noite e dia ou da própria Lixa que vive contigo já há cerca de cinco anos? Diz-se que família à parte e negócio à parte. Eu sou conhecida como bailarina da noite e dia porque a noite e dia é a que mais aparece. E sempre dancei também com a Lixa. Dançava com a Lixa, depois a noite e dia me puxou e fiquei a dançar com as duas. E sou bailarina das duas. A modelo fotográfico, Tica, isso é uma novidade? Uma novidade. Não estava nos meus planos. Estava em um festival Lisboa, festival Lisboa. Então teve dois casais que são estilistas, convidaram para fazer fotos. Para poder fazer um book de modelo fotográfico e saiu bem e fui aprovada. E tenho vários convites para desfilar e fazer promoções de algumas lojas. Tens muitos pais? Tenho muitos. E mando um beijo a todos os meus pais e quem me adora. Os namorados, assim, és uma pessoa bastante assediada. Eu tenho muitos namorados, mas sou muito assediada. Eu não durmo. Eu durmo com as minhas amigas e elas não conseguem dormir comigo. Porque o meu teu fã toca de 24 sobre 24. Fãs, pretendentes, pedido de namoro. Eu não aguento, é difícil. Dizeste que alguns gays ficam incubados e acabam por casar, que é para não assumir essa personalidade. Ah, sim, sim, para fingir, tapar o sol com a peneira. Dentro de casa são, fora são tigela. Qual é o teu maior sonho? Ah, o maior sonho? Ai, difícil. Eu tenho muitos sonhos, irmã. Eu vou saber. Tô muito sonho. Maior defeito? Ai, vaidade. Maior virtude? Amiga dos meus amigos. Sabe cozinhar? Muito. Sabe lavar? Muito bem, com pouca água. Então tá pronta para casar? Tô, filha, mão de fada. A autoestima e o amor próprio é importante em cada ser. Não importa onde, não importa com quem, não importa porquê. O importante é sermos quem realmente somos. Vamos aproveitar e apreciar esse lindo e maravilhoso como a nossa conversa, que é o pôr do sol.